Foi lançado oficialmente na manhã desta sexta-feira, 16 de julho, no auditório da Uricampo Zerechim, o ITEC, grupo composto por oito empresas do segmento de tecnologia da região norte do Rio Grande do Sul. O projeto é fruto de conversas e situações e tem como objetivo qualificar profissionais e tornar a região referência na tecnologia da informação. Além disso, tem por propósito pensar, planejar e realizar ações de construção de vantagens comparativas para ser base de um desenvolvimento mais sustentado e fazer com que o momento novo-novo represente muito mais oportunidades do que ameaças. São algumas ações de que a gente já sabia de que tantas empresas quanto a universidade teriam que mudar a sua forma de enxergar o mundo, enxergar o mundo dos negócios, enxergar de que a capacitação, quer ela seja em pessoas, quer ela seja em conhecimentos que estão relacionados às atividades de cada empresa, elas seriam chaves a partir de agora para um desenvolvimento acelerado, como está o nosso mundo hoje e sustentado para que o resultado se consolida. Nos últimos anos, a URI tem buscado parcerias, com o intuito de fortalecer e desenvolver ainda mais os setores. Acredito que possa ser um diferencial para a nossa região. Hoje, nós temos vários locais no mundo que se destacam e que, às vezes, por terem uma oportunidade de se juntarem, nem no nosso caso, poderão também fazer um diferencial. Mesmo nós estando aqui no interior do Rio Grande do Sul, no Brasil, aqui no finalzinho do Brasil, mas isso pode ser um diferencial para o futuro muito grande para a nossa região, não só para as empresas. Representantes das empresas e entidades parceiras destacaram a importância do grupo. Vivemos um novo momento, uma nova era pós-pandemia, ou ainda, podemos dizer, durante a pandemia, em que temos que unir forças. Então, esse é mais um exemplo de que, consolidando, se agrupando e juntando forças, a gente consegue tributar as dificuldades e avançar. A tecnologia, para nós, no interior, é um tema, talvez, ainda um pouco mais atrasado que em centros maiores, mas essa iniciativa dessas empresas parceiras da URI, com um trabalho muito bem feito, coordenado por toda a equipe, vamos avançar muito. É muito importante esse projeto aqui, hoje, para a Erechinha e região, principalmente para nós que estamos inseridos no mercado do ônibus. Existe muita tecnologia, às vezes parece que não tem, mas é importante, principalmente pela formação do profissional e para o jovem também que estiver ingressando aqui, ter essa experiência já junto, já na atividade, tendo tanto a relação teórica quanto a prática aqui, para ter mais aprendizado. Quando a gente consegue agregar esse conhecimento da universidade dentro da empresa e também levando a nossa experiência, a nossa expertise de empresa para a universidade, o resultado sempre é muito melhor, porque o pessoal também se sente mais motivado, mais preparado, e começam a buscar o conhecimento, buscar a pesquisa, estudar, uma maneira nova, uma maneira diferente de fabricar. A gente possa se aproximar ainda mais da universidade, porque a gente sente muito a carência de profissionais da área de tecnologia. E dessa forma a gente consegue, inclusive, ter uma participação maior em relação às metodologias aplicadas na universidade, que sejam congruentes ao que a gente utiliza diariamente nas empresas. E no nosso entendimento, essa formação desse grupo de empresas, ele vem muito a somar juntamente com as instituições também e com a universidade. Então, a importância também da iniciativa privada estar apoiando e estar desenvolvendo projetos similar a esse, onde a gente também, obviamente, a gente está preocupado em formar profissionais na nossa área, que é uma escassez muito grande aqui, mas também oportunizar para esses novos cursandos da turma de tecnologia, que já, ao iniciar o engajamento na universidade, já possam estar com um emprego garantido, digamos assim. A vontade era muito grande de ter uma empresa, de ter um negócio. E isso, com o passar do tempo, cresceu, felizmente, e hoje a demanda por profissionais para trabalhar nessa área aumentou bastante. E como é um curso técnico, é um curso que exige bastante, assim como outras engenharias, o mercado acaba ficando escasso de mão de obra. O objetivo das empresas, então, é juntar forças, ajudar a financiar a capacitação desses alunos, dessa gurizada que está vindo aí, para que a gente possa oferecer a eles oportunidades de trabalho. O ingresso da tecnologia nos ambientes industriais já não é mais uma novidade aqui na nossa região. Então, enxergando essa necessidade, nós nos unimos juntamente com outras empresas do segmento para, juntamente, constituirmos aqui um novo momento, uma nova fase, onde nós possamos, unidos, prover mais profissionais para que amanhã ou depois nós consigamos suprir essa nossa necessidade, que ela já é latente, já é de grande expressão. A aproximação dessas empresas, que por mais que tenham concorrência, em concorrência, em alguns mercados até, mas são empresas que têm vários objetivos em comum. E até mesmo, a verdade é que temos várias empresas especialistas aqui em segmentos muito específicos. A Organiza, por exemplo, é a única empresa do Sul a fabricar um ERP para a moda. Então, nós estamos hoje em 15 estados do país, temos clientes fora do país também. Tentar captar e reter os talentos da nossa região para produzirem riquezas e, obviamente, crescimento das nossas organizações aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. A primeira ação do ITEC será a realização de um evento online que desafiará jovens talentos a se integrarem neste grande projeto. Serão duas horas de atividades na busca de 20 jovens talentos que, quando selecionados, serão contratados pelo grupo de empresas e ainda receberão bolsas para cursarem o curso de computação na URI, em turma exclusiva que terá início já no segundo semestre deste ano. Os jovens talentos deverão se inscrever em um link e participarão no dia 26 de julho das sete e meia até as nove e meia da noite do evento online promovido pelo ITEC. Os inscritos, a partir do dia 27 de julho, estarão participando dos processos seletivos das empresas. Você consegue trabalhar no coletivo, você consegue unir diversas empresas que têm uma missão muito importante de formar profissionais da área da tecnologia e de informação. E quando você trata nisso coletivo, certamente todos ganham. E o município não pode ficar fora disso, nós estamos também nesse momento de transição. E isso transforma num espelho para a gestão pública também. Nós acompanhamos muito essas iniciativas do setor privado para trazer para dentro da gestão pública esse tema que é tecnologia e inovação. E a gente avança tendo como base esse trabalho. Então, empresas que poderiam ser concorrentes hoje se unem para fazer um trabalho coletivo. Tenho certeza que o caminho é o sucesso e o avanço. Consequentemente, o avanço da nossa cidade também na questão de desenvolvimento.